Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente trouxe um lançamento super especial aqui da Divertoys. Esse ano entrou pra linha Little Dolls esse casalzinho de gêmeos. Gente, eles são muito lindos. Bem, eu vou mostrar pra vocês essa bonequinha da coleção Little Dolls na versão bailarina. Mas antes, já deixa o seu like aí, hein? Vamos lá! Bom, como vocês sabem, a gente ama bonecas. E esse ano, a Divertoys trouxe pra coleção Little Dolls o casalzinho de gêmeos. Olha só, ela é toda loirinha de cabelo cacheado e ele com o cabelinho marrom. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Vamos abrir? Olha só que fofura! Vamos tirar ela daqui. Ela é muito linda! Olha só! E ela vem com esse cabelo todo frufru. Esse plastiquinho vem pra proteger o cabelinho dela. Vamos tirar. E ela vem com a estrelinha da Divertoys, como vocês já conhecem. Oi, pessoal! Eu sou uma linda bailarina e gosto muito de dançar. Vocês vão amar brincar com ela. Ela ama dançar. Eu vou colocar ela aqui do lado, pessoal, pra gente abrir a outra caixinha. Bom, pessoal, esses são os gêmeos da Divertoys. Ela vem com um vestidinho rosa e ele com um lindo conjuntinho azul e laranja. Vamos ver o que tem aqui. Aqui diz. São gêmeos super fofos. Rosto de um, jeitinho do outro. Eles são muito parecidos. Vamos abrir? Vamos tirar eles pra gente ver mais de perto. Olha só. Esse daqui a gente vai abrir aqui por trás. Vamos tirar primeiro a menina e agora o menino. Pronto. Agora é só puxar aqui na frente. Prontinho. Agora sim. Olha só como eles são uma fofura. Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Gente, eu quero mostrar o detalhe da roupinha dela pra vocês. Olha só. O vestidinho dela com detalhes de panda e lacinhos. E aqui atrás você pode abrir. Desse jeito. Vem com uma calcinha combinando com o vestido. Agora vamos ver o irmãozinho dela. Ele vem com um dragão desenhado na camisetinha. É muito fofinho. Todos vocês querem dançar? É isso? Então tá bom. Vamos dançar. E aí, galerinha de casa. Agora eu quero saber. Vocês gostaram do casal de gêmeos? E da bailarina? Deixem nos comentários o que vocês acharam. No próximo vídeo tem mais review de brinquedos. Beijos e tchau. Apresentação Little Dolls da Divertoys.